Olá pessoal, bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast mais uma vez, eu sou o Teacher Jay e na aula de hoje vamos retomar o livro do Pequeno Príncipe, essa análise que temos feito aí do Pequeno Príncipe, este é o décimo capítulo em relação ao Pequeno Príncipe, eu espero que vocês gostem, so without further ado, let's get started. Hello guys, bem-vindos ao Inglês do Zero mais uma vez, esse aqui é um episódio especial que faz parte da série O Pequeno Príncipe do Little Prince em inglês, essa é uma série muito legal que tem feito muito sucesso e todo dia, literalmente todo dia eu recebo DMs, mensagens, e-mails e clamores na rua Teacher, não vai continuar o Pequeno Príncipe? Vamos guys, continuaremos o Pequeno Príncipe agora, tá? O último capítulo que nós fizemos foi o capítulo 5 do Pequeno Príncipe, certo? E hoje nós vamos retomar com o capítulo 6, pra você que não sabe, essa série aqui vai ser uma série à parte do podcast e esse já é o décimo episódio, o primeiro episódio tá por volta ali do episódio 205 do podcast e aí nós temos The Little Prince Chapter 1, depois tivemos o 2, análise final e enfim, a ideia aqui é pegar esse Pequeno Príncipe e a gente vai ler em 3 levels de dificuldades diferentes e no final a gente ouve o audiobook original, a gente vai aprendendo com esse vocabulário. Eu preciso, antes da gente continuar o capítulo de hoje, dar só um pequeno contexto pra vocês, basicamente o que tava acontecendo na história é o seguinte, o aviador caiu no deserto, ele encontrou o Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe pediu pra ele desenhar uma caixa, é, ele desenhou uma caixa, não, o Pequeno Príncipe pediu pra ele desenhar uma ovelha, ele tentou desenhar várias ovelhas, não conseguiu nada que agradasse ao Pequeno Príncipe e por fim ele desenhou uma caixa com alguns buracos e falou que a ovelha estava ali dentro, certo? O Pequeno Príncipe adorou. E aí eles começaram a conversar, o aviador descobriu que o Pequeno Príncipe vem de outro planeta e um planeta que é muito pequeno, né? E no último capítulo, a gente tava falando sobre baobás, que são aquelas árvores gigantes e o Pequeno Príncipe estava receoso de que a árvore fosse um baobá. Basicamente é isso, esse é o contexto e a gente vai continuar hoje com o capítulo 6 do Pequeno Príncipe chamado Tree, árvore. Atenção, guys, antes da gente começar o episódio, só uma correção aqui, eu tava editando e percebi que eu cometi um erro de pronúncia muito recorrente e é uma boa lição já pra vocês tirarem, pra não cometerem esse erro. O que acontece é o seguinte, no português nós temos uma regra que quando o S, ele está em trivogais, ele vai ter o som de Z, já reparou? Então a gente fala, por exemplo, rosa, né? A gente fala caso, a gente fala base, a gente fala tese, né? Sempre com esse som de Z, quando o S está em trivogais. No inglês, isso existe, mas também não existe, então não é necessariamente obrigatório que quando o S esteja em trivogais, ele tenha um som de Z. Vamos pegar alguns exemplos, a palavra base, que em português é base, com som de Z, em inglês é base, base, com som de S. A palavra caso, que em português é som de Z, caso, em inglês é case, com som de S. Gasolina, em inglês, gasoline, com som de S também. O problema é que também tem palavras que tem o som do Z, né? Por exemplo, a palavra fase, em inglês é phase, com som de Z mesmo. Então em inglês não tem uma regra, você de fato tem que aprender qual que é qual, qual que tem a pronúncia de S e qual que tem a pronúncia de Z. É um pouquinho mais difícil que no português nesse sentido. E aí, nesse texto tem muita palavra rosa, eu estava pronunciando rosa como rose, com som de S, vacileia, com som de Z, é rose, com Z, tá? Então é isso, toda vez que vocês ouvirem eu falando roses, eu falando roses, é porque eu queria dizer roses, fechou? Então é isso, pessoal, bom episódio, valeu, boa experiência aí e espero que vocês estejam felizes com o retorno do Pequeno Príncipe Let's Go! Vamos lá então, guys, capítulo 6, level 1, let's get started! I think that on the Little Prince's planet, there are good plants and bad plants. It is normal for all planets. And of course, there are also good seeds of good plants and bad seeds of bad plants. But we can't see seeds. They are in the ground. But one day, every seed wakes up. Then the seed starts to grow. The seed grows slowly to the sun. When the plant is very small, you don't know if the plant is some vegetable or a rose. And you can let the plant grow. But when you see that it is a bad plant, it is important to destroy the plant fast. It is true that there are bad seeds on the planet of the Little Prince. They are the seeds of Baobabs. The ground of the planet is full of them. If you see a Baobab too late, you can't destroy it. Then the Baobab grows over the whole planet. And if the planet is too small, two or three Baobabs can destroy the planet. Aí aparece uma imagem aqui, guys, do pequeno príncipe destruindo um pequeno baobá que estava nascendo. It is a question of discipline, the little prince tells me. When I wash my face in the morning and when I put on my clothes, then it is time to clean my planet. It is necessary to pull the Baobabs when I see them. Sometimes it isn't easy because they are similar to roses when they are very young. It is a very boring job, but very easy. And one day, he says to me, you can draw a beautiful picture. The picture can show the situation to children. This information can help children when they travel around the universe. In life, it is sometimes okay to do your work later. But when you do your work with Baobabs later, it is always a big problem. I know a planet with a lazy man. Now he has a big problem. He has three big Baobabs on his planet. He is not happy. And when the little prince speaks about the planet, I make a picture of this planet. People know only a little about the problem with Baobabs. And it is possible that one day, when you are lost on an asteroid, you can have this problem too. I believe that it is important to know that Baobabs can be very dangerous for a small planet. I work so hard on this picture because I want to tell children about the problem which they don't know. I also make the picture very big. It is big because the problem with Baobabs can be very big. Aí, na imagem, aparece um pequeno planeta com um morador e três baobas gigantes no planeta. Aqui, só para dar contexto, no último capítulo, no último episódio que nós tínhamos visto, o pequeno príncipe estava com medo da planta ser um baobá. Porque quando o planeta é pequeno, e Baobabs são árvores muito grandes, a árvore pode tomar conta de metade do planeta, de quase todo o planeta. Então, este é um problema. Por isso que eles consideram o problema com Baobab uma grande coisa, porque de fato é. Beleza? Fim do capítulo 1. Bom, agora a gente vai para a análise. Guys, primeiras impressões do capítulo 1, não, do level 1 do capítulo 6, é que ele é muito maior do que os levels 1 de outros capítulos. Tem bastante coisa aqui para a gente analisar. E bastante vocabulário interessante também. Vamos lá? Eu achei legal, achei legal esse capítulo. Acho que é um capítulo bacana de se estudar e também é um capítulo bom para a história. Conta bastante o contexto. Começando então. I think that on the little princess planet, I think that, eu acho que... Guys, é um erro muito comum o pessoal traduzir I think como eu penso. Não é um erro, na verdade. Você pode falar eu penso, mas no português a gente raramente fala eu penso tal coisa. A gente fala que acha tal coisa, né? Então, sempre que vocês virem I think, vocês vão traduzir como eu acho, tá? E quando vocês quiserem usar a palavra que no meio de frase, geralmente esse que vai ser o that. Então, nesse caso, I think that, eu acho que... On the little princess planet, no planeta do pequeno príncipe, there are good plants and bad plants. Lembrando que o nosso amigo aviador, ele está dizendo a percepção dele aqui. Ele está tentando decifrar o que está acontecendo na cabeça do pequeno príncipe, né? Então, ele sempre está tentando capturar, entender contextos através do que ele diz, né? Então, ele está dizendo que tal... Ele acha que talvez no planeta do pequeno príncipe tem plantas boas e plantas ruins. E é isso mesmo, a gente viu depois que isso é verdade. It is normal for all planets. É normal para todos os planetas. Nada de muito peculiar em termos de vocabulário aqui, né? And of course... Vamos anotar o of course, que é uma palavra que aparece com bastante recorrência em conversas, diálogos e no inglês. Vamos anotar aqui o of course como... É claro. Of course. Galera, só um aviso importante aqui. Nós estamos nesse momento, enquanto gravamos, aqui com o pessoal do YouTube, tá? Eles estão vendo os bastidores da gravação. Então, se você quiser participar disso, venha conosco para o YouTube, se inscreve lá, porque sempre rola aula por lá, três vezes por semana. Hoje eu decidi pegar esse horário de live e gravar esse episódio que eu estava em débito com vocês. O pessoal topou, eles estão aqui assistindo a gravação. Se você quiser participar dos bastidores, se inscreva no nosso YouTube. Também é muito importante vocês nos seguirem no Instagram, porque estamos quase batendo 100 mil seguidores, o que é muito legal. Voltando para o capítulo, of course, é claro. Tá? Of course, é claro. É bastante usado em inglês. And of course, there are also good seeds. O seed, guys, se escreve S-E-E-D, seed. Aqui eu quero muito que vocês prestem atenção na pronúncia. Sempre que vocês encontrarem duas vogais em inglês juntas, seja I-I-E-E-E-A, a pronúncia vai ser de I longo. Duas vogais juntas tem o I longo. Esse é um erro muito recorrente dos alunos brasileiros, nós. Porque geralmente a gente pronuncia, no lugar do I longo, o I curto. Então, ao invés da gente falar, por exemplo, beach, que é praia, a gente fala beach, o que pode soar um pouquinho como bitch, que é uma palavra palavrão, certo? Então, quando encontrarem duas palavras, duas vogais juntas, estiquem o I. Podem esticar, não tenham medo. Então, comer em inglês não é eat, é eat. O que mais? Encontrar em inglês não é meet, é meet. Estiquem o I. O I é muito importante que se estique, tá? Então, aqui nós temos a palavra seed, que é semente, e não é seed, é seed, estiquem, tá? Repete aí onde você estiver, no ônibus, no metrô, em casa, no trabalho, fala seed. Vamos lá. Fale aí mesmo, se vocês não falarem, eu não continuo, tá? Seed, semente. Fechou? Tem vários verbos. Feed, meet, eat. Todos que têm duas vogais juntos, vocês vão esticar e fazer o I longo. Beach, leave, de sair, né? Voltando. There are also good seeds of good plants, and bad seeds of bad plants. Eles estão falando, então, que ele acha que no planeta do pequeno príncipe tem plantas boas e plantas ruins, e que isso é normal para todos os planetas, e claro, também há sementes boas, de boas plantas, e sementes ruins, de plantas ruins. But we can't see seeds. Olha só. See e seeds. Duas palavras com o I longo. Mas nós não conseguimos ver sementes. We can't see seeds. They are in the ground. Eles estão no chão. Aqui vamos anotar o ground como chão. Ground é chão, tá? Pode ser solo, pode ser chão. É o que se pisa, o ground, de área externa, tá? Ground. E aqui fica um fato interessante. Quando você está dentro de um lugar coberto, geralmente o chão é chamado de floor. The floor. Right? For example, I'm here right now in my office, and my feet are on the floor. Estão, meus pés estão no piso. Right? No chão. Quando se sai ao ar livre, já vira ground. Ground é a palavra para chão de área externa. Fechou? They are in the ground. Eles estão dentro da terra. But one day, every seed wakes up. Mais um dia, toda semente wakes up. Aqui eles escolheram o verbo wake up como acordar, tá? Eu vou anotar wake up como acordar. Eu imagino, porque eu nunca vejo isso de antemão, tá, guys? Eu sempre gosto de ser pego de surpresa ao fazer isso daqui. Então, eu imagino que no level 3, ao invés de wake up, eles usam outro verbo. O verbo, por exemplo, florescer. Então, every seed blooms. Alguma coisa assim. Veremos daqui a pouco. Mas ele fala, mais um dia, toda semente acorda. Then the seed starts to grow. Então, a semente começa a grow. Grow que é crescer. Tem aquela marca de brinquedo, não tem chamada Grow? Quem lembra dessa marca aí, coloca aí nos comentários do pessoal que está aqui ao vivo. Grow é crescer. Pode ser grow. E grow up também é crescer. Geralmente usado para um ano. How tall your son is. He grew up a lot. Que alto que seu filho está. Ele cresceu bastante. That's the idea. Then the seed starts to grow. Então, a semente começa a crescer. The seed grows slowly to the sun. A semente cresce lentamente para o sol. O que significa que a semente cresce para o sol? É que o sol ajuda no crescimento. Talvez, né? Legal. Continuando. When the plant is very small, you don't know if the plant is some vegetable or a rose. Quando a planta é pequena demais, é muito pequena, you don't know, você não sabe if the plant is some vegetable, se a plant é algum vegetal. Vegetable é o seguinte, é a palavra vegetal. Beleza. Só que no português, a gente não usa muito a palavra vegetal. A gente já usou, né? Como a vegetais. Eu acho que a palavra mais comum para a gente usar é verdura. Legumes. Vegetable. Yeah? Vamos ver aqui no site Língue. Qual que é a primeira tradução que ele apresenta para vegetable? E aí fica a dica de pronúncia. Vegetable. Vegetais. Vegetais. Vegetal. Legumes. Yeah? Então assim, se se trata de legumes, a gente usa mais legumes do que vegetal, eu imagino, né? Se você concorda, coloca aí nos comentários. Se você não concorda, também. Mas enfim, pode ser algum vegetal ou uma rosa. Então, quando a semente é muito pequena, a ideia aqui é que você não consegue saber se ela pode ser um vegetal ou pode ser uma rosa. Ou seja, pode ser um negócio meio usado para comer ou um negócio meio bonito de se ver. And you can let the plant grow. E você pode deixar a planta crescer. Let. Vamos anotar o let como deixar, tá? Para você lembrar do let como deixar, tem várias frases famosas. Por exemplo, let me go. Deixe-me ir. Let me... Let me... É isso. Let me go. Acho que é a frase mais famosa, né? Let é deixar. Então, let the plant grow. Nós podemos deixar a planta crescer. But when you see that it is a bad plant, mas quando você vê que é uma planta ruim, it is important to destroy the plant fast. É importante to destroy. Destroy é uma palavra simples. Não precisa anotar porque ela é um cognato. Ela parece com destruir do português e de fato é. É importante destruir a planta rápido. Aqui o correto seria fastly, né? Let me see. O pessoal comentou aqui. Let me see. Deixe-me ver. Let it be. Deixe-se ser. Exatamente. Continuando, guys. Let's go. It is true that there are bad seeds on the planet of the little prince. Então, aqui ele estava suspeitando lá no começo. Lembra? Eu acho que no planeta do pequeno príncipe tem plantas boas e ruins. Aí, aqui ele já estabeleceu que isso é verdade. It is true. É verdade. That there are bad seeds. Que há sementes ruins on the planet of the little prince. No planeta do pequeno príncipe. Eu queria também que vocês reparassem que sempre que se refere a planeta, a preposição é on. On the planet, né? No planeta Terra. On Earth. Yeah? E assim por diante. On planet. Fechou? They are the seeds of baobabs. Elas são as sementes dos baobás. Então, o pequeno príncipe simplesmente odeia e morre de medo dos baobás. Right? The ground of the planet is full of them. O chão do planeta é cheio delas. Full of them. Ó, guys. Fiquem tranquilos se vocês estiverem um pouco overwhelmed. Se for muita informação. Porque daqui a pouco faremos um resumo, tá bom? Pra vocês verem tudo que foi visto aqui. Então, é isso. Continuando. If you see a bay or bay... Sorry. If you see a baobab too late, you can't destroy it. Se você vir um baobá too late... Vamos anotar aqui o too late como tarde demais. Como tarde demais. No sentido de que... Tarde demais. Não tem... Não tem outra maneira melhor de falar do que tarde demais. Se você vir um baobá tarde demais, you can't destroy it. Você não consegue destruí-lo. Porque ele já fica muito forte, muito enraizado. E você não tem força pra destruí-lo. Porque é uma árvore imensa, né? Then the baobab grows over the whole planet. Then the baobab. Então, baobá grows. De novo, grow como crescer. Aqui tem um S porque sempre que... Quem conjugar a frase for ele ou ela... A gente ganha um S no verbo principal. Então, por exemplo. Nós crescemos. We grow. Mas ele cresce. He grows. Com S no final. Ok? Então, baobá cresce over the whole planet. Pelo planeta inteiro. Literalmente. No caso dele, é pelo planeta inteiro. Literalmente, né? And if the planet is too small... Two or three baobabs can destroy the planet. E se o planeta is too small... For pequeno demais. É pequeno demais. Mas dois ou três baobás podem destruir o planeta. Então, não tem nada muito peculiar de palavra. Assim, não tem nada muito desconhecido, né? São palavras que a gente já está acostumado. It is a question of discipline. The little prince tells me. É uma questão de disciplina. O pequeno príncipe me diz. When I wash my face in the morning. And when I put on my clothes. Quando eu wash my face in the morning. Lavo meu rosto pela manhã. And I put on my clothes. E eu coloco as minhas roupas. Aqui, vamos dar uma moral pra esse put on. Put on é o seguinte. Put on é colocar. Vestir. Yeah? Tem várias maneiras de falar se vestir em inglês. Tem get dressed. Mas o put on é focado no colocar a roupa. Yeah? Put on the clothes. Colocar a roupa. When I put on my clothes. Then it is time to clean my planet. De novo, o verbo é limpar aqui com e longo. Clean. Não é clean. É clean. Yeah? Então, é hora to clean my planet. De limpar o meu planeta. It is necessary to pull the baobabs when I see them. É necessário. O pull é puxar, né? Tem aquele lance famoso da diferença do pull para o push. Push é empurrar. E pull é puxar. Yeah? Então, pull. Ele pull. Pull the baobabs. Ele puxa. Puxa da terra. Arranca, né? Ele arranca os baobás quando eu vejo eles. Sometimes it isn't easy because they are similar to roses. Às vezes, não é fácil. Por quê? Eles são similares a rosas. Aí vocês vão descobrir mais pra frente. Quem não conhece a história do Pequeno Príncipe descobrirá que o Pequeno Príncipe tem uma rosa que ele ama, né? Inclusive, já foi falado sobre a rosa nos primeiros capítulos? Acho que não. Acho que não. Então, fica um pequeno spoiler positivo aí. Às vezes, não é fácil porque eles são muito similares a rosas. When they are very young. Quando eles são muito jovens. Eles ou elas. Os baobás, né? It is a very boring job, but very easy. É um trabalho muito chato. Boring é chato, tá? Boring, chato. É um trabalho chato, mas é um trabalho fácil. É, geralmente, trabalhos repetitivos assim são fáceis, né? Que você faz todo dia, mas acabam sendo chatos, né? Legal. And one day he says to me. E um dia, ele diz a mim. Aqui já é o autor falando, o aviador, né? You can draw a beautiful picture. Você consegue desenhar uma bela imagem. Lembrando que vários dos verbos aqui, guys, por exemplo, draw, é um verbo que nós vimos já repetidas vezes nos capítulos anteriores, né? Então, você consegue desenhar uma imagem bonita. The picture can show the situation to children. A imagem pode mostrar, can show the situation, essa situação, to children, pra crianças. Então, o pequeno príncipe está temeroso. Ele quer alertar as crianças de que isso é um perigo. Embora que no planeta Terra não seja, né? Mas ele quer espalhar a mensagem de que isso é um perigo pra que todo mundo saiba, né? This information can help children when they travel around the universe. Essa informação can help children, podem ajudar as crianças. Lembrando que children é plural sempre. When they travel around the universe. Quando elas viajarem around, por, pelo, the universe. Universo. Cara, eu falei é grande esse capítulo, hein? Esse level 1 tá gigantesco, guys. É o maior que a gente viu até agora, sem dúvidas. Let's go, continuando. In life, it is sometimes okay to do your work later. Na vida, it is sometimes okay. Às vezes é ok, às vezes é tranquilo. To do your work later. Fazer o seu trabalho mais tarde. But when you do your work with baobabs later. Mas, quando você faz seu trabalho com os baobas mais tarde. Lembrando que late é tarde e later é mais tarde. It is always a big problem. É sempre um grande problema. Aqui eu queria apontar que tem vários adverbos de tempo. Aqui vocês estão notando? Temos sometimes, às vezes, always, sempre. Então, se você nunca estudou adverbos de tempo, estudem tema importante. Fechou? Então, é sempre um grande problema. Então, ele tá dizendo assim que na vida, às vezes, não tem problema a gente atrasar um pouquinho alguma demanda. Ou deixar de fazer ou fazer mais tarde. Só que, quando se trata de baobá, não dá pra vacilar. Porque pode se tornar um grande problema. I know a planet with a lazy man. Eu conheço o planeta com um homem preguiçoso. Vamos de lazy como preguiçoso. E aí, meus amigos. Eu lembro que minha parte favorita. Uma das minhas partes favoritas do pequeno príncipe. É a parte que ele começa a viajar pelos planetas. Quem já leu aí sabe dessa parte. É extremamente legal, guys. Ele conhece várias figuras peculiares, né? E essa é a parte que acho que tem mais lição, assim, de você levar pra sua vida. É muito legal. É muito legal. Mas lazy é preguiça ou... Não, não é preguiça. É preguiçoso. Preguiça é laziness. Lazy é preguiçoso. É o adjetivo. Yeah? Então, eu conheço um planeta com um homem preguiçoso. Now he has a big problem. Agora ele tem um grande problema. He has three big baobabs on his planet. Ele tem três grandes baobas em seu planeta. He is not happy. Ele não está feliz com isso. Porque um planeta pequeno, imagina com três baobas gigantes. Fica insustentável de viver, né? And when the little prince speaks about the planet, I make a picture of this planet. E quando o pequeno príncipe speaks about the planet, fala sobre o planeta, I make a picture of this planet. Eu faço uma imagem desse planeta. Aqui, guys, vocês podem ver que eles às vezes usam o verbo draw. I draw a picture or I make a picture. Os dois funcionam. People know only a little about the problem with baobabs. As pessoas sabem apenas um pouquinho sobre os problemas com os baobas. And it is possible that one day when you are lost on an asteroid. E é possível que um dia when you are lost, quando você estiver perdido on an asteroid, em um asteroide. De novo. Aqui a preposição para asteroide também é on. On an asteroid. You can have this problem too. Você pode ter esse problema também. Bem, I believe that it is important to know, eu acredito, I believe. Vocês conhecem a believe, né? Lembra daquela música I believe I can fly? Mas eu vou anotar aqui o believe como acreditar. Pode ser acreditar de crença, por exemplo, I believe in God. Mas pode ser acreditar de eu tenho uma suspeita. Eu acredito que ele esteja bem. I believe he is okay, né? Não é literalmente a crença nesse caso. Mas é um machismo. Então eu acredito que é importante to know, saber, that baobabs can be very dangerous, que baobas podem ser muito perigosos for a small planet, para um pequeno planeta. Muito bem. Estamos nos encaminhando para o final, guys. Paciência. Vamos lá. Isso é legal do aviador. Ele sempre é muito solícito. Ele entende a vibe do pequeno príncipe, né? Vocês lembram que nos primeiros capítulos, quando ele era pequeno, ele desenhava aquela cobra, boa constrictor, aquela serpente constritora, ele desenhava engolindo elefante, porque ele era muito imaginativo, ele tinha muita imaginação, e os adultos meio que podavam ele. Com o pequeno príncipe, ele... Tudo que o pequeno príncipe fala, ele acata de primeira, né? Então ele entendeu a seriedade do problema dos baobás para o pequeno príncipe e para os planetas ao redor dele, e ele está levando isso a sério. Tanto que ele fala assim, ó... Eu trabalhei tão duro, ou seja, eu me esforcei bastante on this picture, nessa imagem, because I want to tell children, porque eu quero dizer às crianças about the problem, sobre o problema which they don't know. Which é o qual, a qual... Vamos anotar aqui. Which... O qual eles não sabem. A qual. Então ele de fato se esforçou, ele entendeu a seriedade, a gravidade, ele está dando valor ao que o pequeno príncipe fala, né? Nossa, isso é muito legal. Eu lembro... Eu não lembro, na verdade. Eu queria lembrar essa história. Mas enfim, tem um cara que eu gosto, Murilo Gan. Quem conhece o Murilo Gan, comenta aí agora. Ele fala alguma coisa assim, tudo que as filhas dele falam, ele leva em consideração, assim, sem titubear. Porque na cabeça dele, ele tem uma teoria de que as crianças sabem muito mais sobre o mundo do que nós. E uma vez aconteceu alguma história que eu não lembro exatamente, infelizmente eu não lembro. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na edição, tá? Mas a filha dele falou alguma coisa e ele parou tudo que estava fazendo para ouvir a filha. E se ele não tivesse parado, ele teria dado algum problema grande lá. Eu não lembro qual que era, infelizmente, mas... É isso. Esse lance de você valorizar o que a criança fala como a criança sendo o adulto, sendo o mais inteligente da sala, é muito bacana. É interessante, né? Voltando. Let's go. Última estrofe. Eu também faço a imagem muito grande. Porque os problemas com o baobá podem ser muito grandes. E aí, para quem não está vendo imagens, nós temos aqui um planeta com um homem, mil perdidos e três baobás gigantes rodeando o planeta inteiro. Fechou? Bom, vamos agora à revisão do level 1 do capítulo 6, Árvores. É bem grande, então prestem atenção. Fechou? Lembrando que assim, se você precisar, depois de cada frase eu vou dar um segundinho, você pode pausar e tentar você traduzir. Logo depois eu venho com a tradução. Fechado? Como nós temos feito nos outros levels. Vamos lá. Let's go. I think that on the little princess planet, lembrando, se você quiser pausa agora e tenta traduzir. Eu venho com a tradução em seguida. Eu acho que no planeta do pequeno príncipe, there are good plants and bad plants. Há plantas boas e há plantas ruins. It is normal for all planets. É normal para todos os planetas. E, é claro, tem boas sementes de boas plantas e más sementes de más plantas. Mas nós não conseguimos ver sementes. Elas estão no chão. Mas um dia, toda a semente acorda. Então a semente começa a crescer. A semente cresce lentamente ao sol. Quando a planta é muito pequena, você não sabe se a planta é algum vegetal ou uma rosa. E você pode deixar a planta crescer. Mas quando você vê que é uma planta ruim, é importante destruir a planta rápido. É verdade que há más sementes no planeta do pequeno príncipe. Elas são as sementes de baobas. O chão do planeta, a terra do planeta é cheia delas, deles, dos baobas. Se você vira um baobá tarde demais, você não consegue destruí-lo. Então o baobá cresce sobre o planeta inteiro. E se o planeta for pequeno demais, dois ou três baobás podem destruir o planeta. Aí tem uma imagem do pequeno príncipe aqui tirando os sementes do chão. It is a question of this plan, the little prince tells me. Eu esqueci de atuar, guys. Eu gosto de colocar uma voz mais infantil. Não sei se vocês já perceberam, porque minhas habilidades de atuar não são muito boas. Mas eu gosto de falar assim, por exemplo, a voz do little prince. Do little prince. It is a question of this plan. Eu tento fazer um negócio assim, mas esqueci hoje. Não tem problema. O pequeno príncipe me diz. When I wash my face in the morning and when I put on my clothes. Quando eu lavo o meu rosto pela manhã e eu visto minhas roupas, then it is time to clean my planet. Então é hora, é momento de limpar o meu planeta. It is necessary to pull the baobabs when I see them. É necessário puxar os baobás quando eu vejo eles, quando eu os vejo. Às vezes não é fácil, porque eles são muito similares a rosas quando são jovens. It is a very boring job, but very easy. É um trabalho muito chato, mas muito fácil. And one day he says to me. E um dia ele diz a mim. You can draw a beautiful picture. Você pode desenhar uma bela imagem. The picture can show the situation to children. A imagem pode mostrar a situação para as crianças. This information can help children when they travel around the universe. Essa informação pode ajudar as crianças quando elas viajarem pelo universo. In life, it is sometimes ok to do your work later. Na vida, às vezes é tudo bem, às vezes é ok fazer o seu trabalho mais tarde. But when you do your work with baobabs later, it is always a big problem. Mas quando você faz seu trabalho com baobás mais tarde, é sempre um grande problema. Ah, guys, lembrando que ele queria uma ovelha por isso, né? Ele queria levar uma ovelha para o planeta dele, para que a ovelha comesse as sementes de baobá, né? Para evitar que ele faça esse trabalho e também para ele não correr o risco de perder o seu planeta. Olha que legal. I know a planet with a lazy man. Eu conheço um planeta com um homem preguiçoso. Now he has a big problem. Agora ele tem um grande problema. He has three big baobabs on his planet. Ele tem três grandes baobás no seu planeta. He's not happy. Ele não está feliz. And when the little prince speaks about the planet, I make a picture of this planet. E quando o pequeno príncipe fala sobre o planeta, eu faço uma imagem do planeta. People know only a little about the problem with baobabs. As pessoas sabem apenas um pouco sobre os problemas com baobá. Eu vou parar aqui porque a frase é muito grande, mas vamos lá, de novo. And it is possible that one day when you are lost on an asteroid, e é possível que um dia quando você estiver perdido num asteroide, you can have this problem too. Você possa ter, você pode ter esse problema também. I believe that it is important to know that baobabs can be very dangerous for a small planet. Do you know? I believe that it is important to know that baobabs can be very dangerous for a small planet. Eu acredito que é importante saber que baobabs podem ser muito perigosos para um pequeno planet. I work so hard on this picture. Eu trabalho muito duro, eu trabalho muito sério nessa imagem. Because I want to tell children, porque eu quero dizer às crianças about the problem, ou contar, né? About the problem which they don't know. Sobre o problema o qual eles não sabem. I also make the picture very big. Eu também faço a imagem muito grande. It is big because the problem with baobabs can be very big. E é grande porque o problema com os baobabs pode ser muito grande. Fim do level 1, capítulo 6. Let's go to the next one. Começando o level 2 do capítulo 6, Trees. Lembrando que o level 2 sempre é um pouco mais difícil, tem mais palavras. E é um pouco diferente, mas a história é a mesma. So let's go. Lembrando, no capítulo 1, no level 1, eu tenho que parar de confundir capítulo com level. O capítulo é o 6, tá? O level 1 não tem passado, né? Geralmente o passado não é usado no level 1. Level 2 já começa a apresentar passado, que é muito legal. Então vamos lá. Tá bem melhor já, né? Bem melhor escrito já o level 2. Quando é muito pequeno, você não sabe se é uma árvore ou uma árvore. E você pode deixar ela crescer como você quiser. Mas se é uma árvore ruim, é necessário destruir a árvore imediatamente quando você pode ver. And the truth was that there were some terrible seeds on the planet of the little prince. These were the seeds of baobabs. The ground of the planet was full of them. If you see a baobab too late, you will never be able to destroy it. It will go over the whole planet. Its roots will go right through it. And if the planet is too small, and if there are many baobabs, they will tear the planet to pieces. It is a question of discipline, the little prince later told me. When you finish washing and you put on your clothes each morning, then it's time to clean your planet very carefully. It's necessary to pull the baobabs when you can see them. Sometimes it isn't easy because they are similar to roses when they are very young. It is a very boring job, but very easy. And one day he said to me, you should draw a beautiful picture, which will show all this to the children. This information will be useful to them if they travel one day. It is sometimes okay to postpone your work, but when it comes to baobabs, it's always a catastrophe. I knew a planet with a lazy man. He forgot to pull three little bushes. And when the little prince described it to me, I drew this planet. I don't want to be a moralist, but the danger of baobabs is so little known. And there is a great possibility that if you are lost on an asteroid, you will meet such danger. So now I'll tell you what you must do. I will say it in simple words. Children, be careful with baobabs. I worked so hard on this picture because I wanted to tell my friends about a danger which they didn't know for a long time. The lesson which I am teaching you now is very important. Maybe you ask yourself, why are there no other pictures in this book as big as the picture of the baobabs? The answer is very simple. When I drew the baobabs, it was so important for me to give you this information. Ah, legal. Muito melhor, guys. O fim aqui do level 2, tá? O level 2 tá muito melhor. Eles cortaram alguns excessos desnecessários do level 1. E também está muito mais lúdico, mais legal. Então vamos à análise do level 2. Let's go. So I thought that on the planet where the little prince lived... Aqui já tem vários verbos no passado, né? I thought, eu achei. O thought a gente sempre anota, mas vamos anotar sempre também porque é um verbo legal. É o passado de think, então I thought é eu achei, eu pensei. Lembrando, se fala muito mais eu achei do que eu pensei, né? Então eu achei que no planeta where the little prince lived, onde o pequeno príncipe vivia, there were, havia, né? Aqui vale a pena falar, eu não falei do there is. There is, guys. Significa há, existe, né? Por exemplo, tem ou há um carro na minha garagem. There is a car in my garage. O plural de there is é there are. Que é há, existe, existem. Pra plural. Então, ó, tem dois gatos na minha casa. Tem três gatos na minha casa. There are three cats in my house. O passado de there is é there was. There was, que é havia, existia, né? E o plural é there were. Se você aí tá um pouco perdido por tanta informação de there is, there are, there was, there were, veja no material da descrição porque pode ser muito claro. Isso aqui é bastante importante que você saiba, tá? Haviam, havia, existiam. Fechou? Então, voltando pra cá. Então, eu achei que no planeta onde o pequeno príncipe vivia, there were, havia, as on all the planets, como em todos os outros planetas, good plants and bad plants. Boas plantas e plantas ruins. And there were also good seeds of good plants and bad seeds of bad plants. E que também havia, o also aqui é também, boas sementes de boas plantas e más sementes de plantas ruins. But we can't see seeds. Mas nós não conseguimos ver as plantas. Igualzinho no level 1, né? They sleep deep in the ground. Elas dormem. Sleep. Vocês estão vendo o tanto de palavra que tem i longo aqui, né, guys? Seed. Sleep. Um monte de palavras. Isso que é muito legal, né? Então, elas dormem deep in the ground. Lá no profundo do solo. Yeah. Bora anotar o until, que significa até. Until é até. Então, elas dormem até. They sleep until. One of them wants to wake up. One of them. Uma delas. Isso aqui é engraçado porque não faz muito sentido. Em português, seria a tradução de uma de elas. Mas em inglês se diz assim. Uma delas não é só one them. É one of them. Com esse of no meio, tá? Até que uma delas wants to wake up. Quer acordar. Then it begins to grow slowly to the sun. Then, então. Não confunda them com them. Nós temos na mesma frase aqui, basicamente. One of them. Fecha o lábio porque acaba com M, que é uma delas. E aqui nós temos o then com N, que significa então. Então, it begins, ela começa to grow, a crescer, slowly to the sun. Lentamente para o sol. Lentamente. Eu não entendi esse para o sol até agora, viu, guys? Quem entendeu, coloca aí nos comentários. When it's very small, you don't know if it is a carrot seed or a rose seed. When it's very small, quando é muito pequena, you don't know. Você não sabe if it is a carrot seed. Se é uma semente de cenoura. Bora anotar aqui o carrot, para quem não conhece, como cenoura. Você não sabe se é uma semente de cenoura. Or a rose seed, uma semente de rosa. And you can let it grow as you want. E você pode let it, esse it, refere-se a semente. Você pode deixá-la crescer as you want, como ela quer. Mas, se é uma planta ruim, se é ou se for uma planta ruim, é necessário destruir a planta imediatamente. Immediately. Right? Então, é importante destruí-la imediatamente. When you can see it. Quando você conseguir vê-la. Legal. Olha, a parte final, eu achei muito mais legal esse level 2 do que no level 1, hein? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. And the truth was, e a verdade era, and the truth was, that there were some terrible seeds on the planet of the Little Prince. E a verdade era que havia algumas sementes horríveis no planeta do Pequeno Príncipe. These were the seeds of Baobabs. Estas, these, é o plural de this. This, singular. These, plural. Essas eram sementes de Baobabs. The ground of the planet was full of them. O chão do planeta era cheia deles. Aqui a gente vê bastante was também, né? You were. Que é o passado do verbo to be, you is, you are, né? Então, prestem atenção nisso. O planeta do Pequeno Príncipe era cheia delas. If you see a Baobab too late, you'll never be able to destroy it. Se você vir uma semente, se você vir um Baobab tarde demais, você nunca conseguirá destruí-la. Aqui, meus amigos, é uma dica muito legal que vários alunos confundem. Vocês sabem que a palavra poder de conseguir é can, né? Por exemplo, eu consigo tocar violão. I can play the guitar. Ela consegue, ela sabe cozinhar bem. She can cook well, tá? Só que aí, quando o pessoal quer passar o can para o futuro, o erro comum é falar will, can. Não existe will, can, porque o will e o can são duas palavras da mesma ordem. Eles são verbos modais e eles não podem vir juntos na mesma frase. Então, a dica é, quando você quiser falar o poder no futuro, você vai falar will be able to. Por exemplo, eu vou conseguir tocar violão. Não é I will can play the guitar. É I'll be able to play the guitar. Então, be able to é o futuro com can. Sacaram? Então, aqui você não pode falar, por exemplo, you will never can. Não existe isso. É you will never be able to destroy it. Você nunca conseguirá destruí-la. It will go over the whole planet. Go over é tipo ir por todo lado, né? Ela vai por todo lado no planeta inteiro. Its roots. Aí nós temos a palavra root aqui, que é uma palavra que se usa bastante no reggae, né? Root, que é raiz. Yeah? Suas raízes, its roots, will go right through it. Vão passar por ela. Go through it significa atravessar, né? Go through é atravessar. Então, as sementes vão atravessar o planeta inteiro. Essa é a ideia. And if the planet's too small, e se o planeta for pequeno demais, And if there are many baobabs, e se há muitos baobás, Olha aqui, guys. Vocês não podem não saber do there is, there are. Tem muito, muito uso de there is, there are aqui, né? E se há muitos baobás, They will tear the planet to pieces. Tear to pieces significa destruir. Tear é tipo, sabe quando se rasga? Rasgar em pedaços, essa é a ideia, né? Aqui é importante vocês saberem, porque tem a palavra tear também, que é lágrima. Mas aqui, a pronúncia é tear, que é o rasgar. They will tear the planet to pieces. Ele vai rasgar o planeta to pieces. Aos pedaços. Olha só que grave, hein? Tá vendo a gravidade do problema do pequeno príncipe? Não é tão simples não. Vai rasgar o planeta no meio. It's a question of this plan. É uma questão de disciplina. O pequeno príncipe me disse mais tarde. When you finish washing and put on your clothes each morning, Quando você termina de se lavar, finish washing, E você coloca suas roupas cada manhã, toda manhã, Then it's time to clean your planet very carefully. Então é hora de limpar o seu planeta muito cuidadosamente. Bora anotar aqui o carefully como cuidadosamente. Lembrando que esse sufixo ly, ele faz a gente usar o mente do português. A gente viu agora há pouco immediately, que é imediatamente. Agora carefully, cuidadosamente. Se ly no final tem esse mente do português, tá? It is necessary to pull the baobabs when you can see them. É necessário puxar os baobabs quando você consegue vê-los. Sometimes it isn't easy. Às vezes não é fácil. Because they are very similar to roses when they are very young. Porque eles são muito similares a rosas quando são muito jovens. As sementes, né? It is a very boring job, but very easy. É um trabalho muito chato, mas muito fácil. And one day he said to me. E um dia he said to me. Said é o passado de say, né? Ele disse a mim. He said to me. You should draw a beautiful picture which will show all this to the children. Você devia. You should. Should é deveria. É usado principalmente para dar conselho, né? Should. Deveria. Devia. Então você devia desenhar uma imagem para mostrar para todas as crianças. Não, você deveria desenhar uma imagem bonita, uma bonita imagem, uma bonita, um bonito desenho, o qual mostrará tudo isso para as crianças. This information will be useful to them. Essa informação será útil para eles if they travel one day, se eles viajarem um dia. Vamos anotar o useful como útil. Palavra importante também, tá? É o que tem utilidade. É útil. Fechou? This will be useful to them. Será útil para eles. It is okay to postpone your work. Aqui nós temos a palavra postpone, que significa adiar. Postpone. Adiar. Então, é ok, faz parte, adiar o seu trabalho. But when it comes to Baobabs. Aqui nós temos uma das minhas frases favoritas, que é when it comes to. When it comes to. Ah, esse it é um pouco reduzido, então a pronúncia fica when it comes to. When it comes to. When it comes to. Quando se trata de. A frase que eu sempre falo é, when it comes to soccer, Pelé was the best. Quando se trata de futebol, Pelé era o melhor, né? Então, but when it comes to Baobabs. Quando se trata de Baobá. It's always a catastrophe. É sempre uma catástrofe. Eu conheci um planeta com um homem preguiçoso. Ele esqueceu de puxar três liros. Três liros é boa. Três pequenos arbustos. Bushes. Bush. Arbusto. Continuando. And when the little prince described it to me. E quando o pequeno príncipe descreveu isso pra mim. Described it. Described it. Né? Described it to me. I drew this planet. Eu desenhei esse planeta. Agora a parte que é legal, que ele fala diretamente com a gente, né? O aviador. I don't want to be a moralist. Eu não quero ser um moralista. But the danger of Baobabs is so little known. Mas o perigo dos baobás é tão pouco sabido. None é sabido, conhecido. No é saber. Quando tem um N no final, fica sabido, conhecido. É tão pouco conhecido. And there is a great possibility that if you are lost on an asteroid. E há uma grande possibilidade que se você tiver perdido em um asteroide. You will meet such danger. Você encontrará. Meet é encontrar. Will meet é encontrar. Such danger. Such tem vários significados. Nesse caso, such significa tal. Tal. Yeah? Você encontrará tal perigo. Such danger. Such é o tal. Você encontrará tal perigo. Beleza? Continuando. Beleza. So now I'll tell you what you must do. Agora eu te direi o que você tem que fazer. Must é tem que, é deve. Must. Tem que, deve. É tipo obrigatório, né? Não é opcional como should. Agora eu vou te dizer o que você tem que fazer. I will say it in a simple... I'll say it in simple words. Eu direi em palavras simples. O resumo de tudo aqui é o seguinte. Crianças, cuidado com os baobás. Be careful e tenha cuidado, tá? I worked so hard on this picture because I wanted to tell my friends about a danger which they didn't know for a long time. I worked so hard on this. Quando você trabalha duro em alguma coisa é que você se esforça, né? Então, I worked so hard. E aí lembra que a preposição que vem, work hard on something. Sempre repare nas preposições. É muito importante. Então, por exemplo, eu trabalhei muito duro nisso. Ah, é o que tá escrito aqui. I worked so hard on this. Eu trabalhei muito duro em construir essa casa. I worked hard on building this house. E assim por diante, tá? Então, eu trabalhei muito duro nessa foto, on this picture, Because I wanted, I want, no passado fica wanted or wanted. Porque eu queria To tell my friends about a danger. Contar meus amigos sobre um perigo. Danger é perigo. Dangerous é o adjetivo perigoso. Which they didn't know for a long time. O qual eles não sabiam por um bom tempo. The lesson which I am teaching now is very important. A lição a qual... Tá vendo que tem bastante which aqui, né? A qual eu estou te ensinando agora. É muito importante. Maybe you ask yourself. Talvez você pergunte a si mesmo. Então, ask, além de pedir, também é perguntar. Então, a gente vai anotar aqui o ask. Ask, como perguntar. So, maybe you ask yourself. Talvez você se pergunte. Why are there no other pictures? Why are there... Porque não há... Are there no, né? Não há outras fotos em this book, nesse livro. As big as the picture of the Baobabs. Tão grande quanto as fotos dos Baobabs. Aqui eu queria tirar um tempo. Eu sempre falo dessa daqui. Eu já falei aqui na série do Pequeno Príncipe. Mas eu queria falar pra vocês da frase. As, adjetivo, as. No caso aqui, as big as. Tão grande quanto. Então, pra formar essa frase, você vai colocar o as. Vai colocar um adjetivo no meio. E depois você vai colocar o outro as no final. O que significa essa frase? É o tanto quanto. Tanto ou tão. Adjetivo. Quanto. Teacher, não tô entendendo nada. Por exemplo. Eu quero falar assim, ó. Minha casa é tão grande quanto a sua. My house is as big as yours. Tão grande quanto a sua. Ela é, tem 14 anos e já é tão alta quanto a mãe dela. She's only 14 years old. And she's already, ela já é, as tall as her mom. Tão alta quanto sua mãe. Então, esse é o S, S, tá? Voltando pra cá, a pergunta foi. Why are there no other pictures in this book as big as the picture of Baobabs? Por que não há outros desenhos nesse livro tão grandes quanto as imagens dos Baobabs? The answer is very simple. A resposta é muito simples. When I drew the Baobabs. Drew, passado de draw, quando desenho os Baobabs. It was so important for me. Era tão importante pra mim. To give you this information. Te dar essa informação. Então, aqui mostra a importância que ele deu a informação, a informação do menino, né? Muito legal, muito legal. Agora a gente vai fazer o resumo do level 2 aqui, guys. Com aquela pausazinha pra vocês traduzirem. Vamos lá? Preparados? Let's go. So, I thought that on the planet... So, I thought that on the planet where the little prince lived... Então, eu achei que no planeta que o pequeno príncipe mora... There were... There were, as on all planets... Havia, como em todos os planetas... Good plants and bad plants. Boas plantas e plantas ruins. And there were also good seeds of good plants and bad seeds of bad plants. E que havia também boas sementes de plantas boas ou más sementes de plantas ruins. But we can't see seeds. Mas nós não conseguimos ver sementes. They sleep deep in the ground until one of them wants to wake up. Elas dormem lá no profundo do solo até que uma delas acorde. Then it begins to grow slowly to the sun. Então, ela começa a crescer lentamente para o sol. When it's very small, you don't know if it's a carrot seed or a rose seed. Quando é muito pequena, você não consegue saber se é uma semente de cenoura ou uma semente de rosa. And you can let it grow as it wants. E você pode deixar ela crescer como você quer. Como ela quer, né? But if it is a bad plant, it is necessary to destroy the plant immediately. Mas se for uma planta ruim, é necessário destruir a planta imediatamente. When you can see it. Quando você conseguir vê-la. And the truth was... E a verdade era que... There were some terrible seeds on the planet of the Little Prince. Havia algumas sementes horríveis no planeta do Pequeno Príncipe. These were the seeds of Baobabs. Essas eram as sementes de Baobabs. The ground of the planet was full of them. O piso, o chão do planeta era cheio delas. If you see a Baobab too late, you will never be able to destroy it. Se você vir um baobá tarde demais, você nunca será capaz de destruí-lo. It will go over the whole planet. Ela vai dar a volta, vai andar por todo o planeta. Its roots will go right through it. As suas raízes vão atravessá-lo. Atravessar o planeta, né? And if the planet is too small... E se o planeta for muito pequeno, pequeno demais... And if there were many Baobabs... And if there were many Baobabs... E se houvesse muitos Baobabs... They will tear the planet to pieces. Ele vai destruir o planeta em pedaços. Tear to pieces. Eles destruírem em pedaços. Continuando. Aí tem a imagem dele cavucando aqui o pequeno príncipe. Vamos lá. It's a question of discipline. The little prince later told me. É uma questão de disciplina. O pequeno príncipe me disse mais tarde. When you finish washing and put your clothes each morning... Quando você terminar de lavar e colocar suas roupas cada manhã... Then it's time to clean your planet very carefully. Então é a hora de limpar o seu planeta muito cuidadosamente. It's necessary to pull the Baobabs when you can see them. É necessário puxar os Baobabs quando você consegue vê-los. Sometimes it isn't easy because they are very similar to roses when they are very young. Às vezes não é fácil porque elas são muito similares a rosas quando são jovens. It's a very boring job but very easy. É um trabalho muito chato, mas muito fácil. And one day he said to me... E um dia ele disse a mim... You should draw a beautiful picture which will show all this to the children. Você devia desenhar uma bela imagem a qual mostraria tudo isso às crianças. This information will be useful to them if they travel one day. Essa informação será útil a eles se eles viajarem um dia. It's okay to postpone your work. Está tudo bem adiar o seu trabalho. But when it comes to Baobabs, it's always a catastrophe. Mas quando se trata de baobás é sempre uma catástrofe. I knew a planet with a lazy man. Eu conheci um planeta com um homem preguiçoso. He forgot to pull... He forgot to pull three little bushes. Ele esqueceu de tirar três pequenos arbustos. And when the little prince described it to me, I drew this planet. E quando o pequeno príncipe descreveu-o pra mim, eu desenhei esse planeta. I don't want to be a moralist. Eu não quero ser um moralista. But the danger of Baobabs is so little known. Mas o perigo dos Baobabs é tão pouco conhecido. And there is a great possibility that if you are lost on an asteroid... E há uma grande possibilidade que se você estiver perdido em um asteroide... You will meet such danger. Você encontrará tal perigo. So now, I'll tell you what you must do. Então, agora eu te direi o que você deve fazer. I will say it in simple words. Eu te direi. Eu direi isso em simples palavras. Children, be careful with Baobabs. Crianças, cuidado com Baobabs. I worked so hard on this picture. Eu trabalhei tão duro nessa imagem. Because I wanted to tell my friends... Porque eu queria contar aos meus amigos... About a danger which they didn't know for a long time. Sobre um perigo qual eles não sabiam... Não sabiam por um bom tempo. The lesson which I'm teaching you now is very important. A lição a qual eu estou te ensinando agora é muito importante. Maybe you ask yourself. Talvez você se pergunte. Why are there no other pictures in this book... As big as the picture of the Baobabs? Por que que não há... Nenhuma outra foto nesse livro... Tão grande quanto as fotos do... Quanto as imagens ou fotos do Baobá? The answer is very simple. A resposta é muito simples. When I drew the Baobabs... It was so important for me... To give you this information. Quando eu desenho os Baobás... Era muito importante pra mim... Te dar essa informação. Fim do level 2. Bom, meus amigos, vamos agora pro level 3... Pra acabar essa primeira parte aqui do capítulo 6. Vamos lá, vamos ver se é mais... Direto ao ponto, se é mais... Curtinho também. Vamos lá. Vamos descobrir juntos. Vamos lá. So, it came to me... That on the planet where the little prince lived... There were, as on all planets... Good plants and bad plants. Therefore, there were good seeds of good plants... And bad seeds of bad plants. But the seeds are invisible. They slip deep in the ground... Until one of them... Has the desire to wake up. Then, it stretches and it begins... First, with a bit of shyness... To grow toward the sun. When it's very small... You don't know if it is a carrot seed... Or a rose seed. And you can let it grow as it wants. But, if it is a bad plant... It is necessary to destroy the plant immediately... As soon as you can recognize it. And the truth was... That there were some terrible seeds... On the planet of the little prince. These were the seeds of baobabs. The soil of the planet was full of them. If you recognize a baobab too late... You'll never be able to get rid of it. It spreads over the entire planet. Its roots go right through it. And if the planet is too small... And if the baobabs are too many... They tear the planet apart. It's a question of discipline... The little prince later told me. When you finish washing and dressing each morning... Then it's time to clean your planet very carefully. It's necessary to pull up the baobabs regularly... As soon as you can recognize them. Sometimes it isn't easy... Because they are very similar to roses... When they are very young. It's a very boring job... But very easy. And one day he said to me... You should make a beautiful drawing... That would show all this to the children where you live. That information would be useful to them... If they travel one day. It's sometimes okay to leave your work for later... But when you do it with baobabs... It's always a catastrophe. I knew a planet that was inhabited by a lazy man. He forgot to pull up three little bushes. And as the little prince described it to me... I drew this planet. I don't want to be a moralist... But the danger of baobabs is so little known... There's a great possibility... That if you get lost on an asteroid... You meet such danger. Now I'm going to tell you what you must do. I'll say it in simple words. Children... Watch out for baobabs. I worked so hard on this drawing... Because I wanted to warn my friends... Of a danger that they didn't pay attention to for a long time. The lesson I'm teaching is worth all the hard work. You may ask yourself... Why are there no other drawings in this book... As big as the drawing of the baobabs? The answer is very simple. I have tried, but I couldn't succeed. When I drew the baobabs... I was so driven by the force of great urgency... To give you the message. Muito bem, my friends. Vamos voltar agora traduzindo o level 3. Bom, primeira impressão bem parecida com o level 2. Tem pouquíssima coisa diferente, né? Pouquíssimas coisas diferentes. So, let's go. So he came to me... Então veio a mim... No sentido de que... Eu recebi a mensagem. Foi me dito. So he came to me... Então veio a mim... That on the planet... Where the little prince lived... Que no planeta onde o pequeno príncipe morava... There were... As on non-planets... Havia, como em todos os planetas... Good plants and bad plants. Boas plantas e más plantas. Therefore... Palavra nova. Therefore... Bora anotar que é uma palavra importante. Therefore significa portanto. Então chegou a mim que tinha plantas boas e ruins. Therefore, there were good seeds of good plants... And bad seeds of bad plants. Portanto, havia boas sementes de plantas boas... E sementes ruins de plantas ruins. But the seeds are invisible. Ficou muito melhor essa frase, né? Antigamente estava... But the seeds... But you can't see the seeds. Agora tá... The seeds are invisible. Mas as sementes são invisíveis. They sleep deep in the ground. Elas dormem fundo... Lá no solo, no chão. Until one of them... Até que uma delas... Has the desire to wake up. Nós temos a palavra desire. Desire... Vamos anotar. Você deve conhecer a palavra desire dessa música aqui, ó. Então é isso. Desire... Desejo, tá? Desejo. You are my fire. Você é meu fogo. The one desire. O único desejo. Se você quiser uma análise completa dessa música... Já existe lá no YouTube. Procura... Inglês do Zero. Inglês com a música Backstreet Boys. Fechou? Voltando para a matéria. Então... O contexto era... They sleep deep in the ground until one of them has the desire to wake up. Elas dormem no profundo do solo, no chão... Até que uma delas tenha o desejo de acordar. Then it stretches. Stretch é alongar. Ou esticar. Nesse caso, it stretches. Ela estica. Ela se alonga. Stretches. Então stretch é esticar. Pode ser tipo se alongar também. Mas basicamente stretch é alongar, esticar. Esticar. Alongar. Stretch. Tá certo a escrita? Faltou o T. Beleza. Então... Then it stretches. Então ela se alonga. Ela se estica. And it begins. E começa. Aí tem uma... Uma informação adicional aqui. First with a bit of shyness. Primeiro com a bit of. É um pouco de. É o mesmo que a little of, né? Mas eu diria que a bit of é um pouquinho menor que little. A bit of. Um pouquinho de. Um pouquinho de. E aí eles usaram a palavra shyness. Que é timidez. Vergonha. A pessoa que é tímida. Que é introvertida. A gente chama de shy. Shyness é vergonha. Então... First with a bit of shyness. Primeiro com um pouco de timidez. De vergonha. To grow. Começa a crescer. Toward the sun. Agora essa palavra aqui mudou tudo, amigos. Essa palavra deixou claro o que eles estavam querendo dizer ao sol, né? Toward. É a palavra em inglês que significa em direção a. Então, digamos que você está em São Paulo. São Paulo. Eu falo São Paulo. O pessoal me zoa. São Paulo. E aí você quer pegar um metrô sentido Tucuruvi. Você vai pegar a subway towards Tucuruvi. Yeah? Towards. Então, toward é sentido a. Em direção a. Em direção a. Então, eles começam. Elas começam a crescer em direção ao sol. Toward the sun. When it's very small. Quando é muito pequeno. You don't know if it is a carrot seed. Or a rose seed. Você não sabe se é uma semente de. De. Cenoura ou uma semente de rosa. And you can let it grow as you want. E você pode deixar ela crescer como queira. Aqui é o seguinte. Tá tudo igual, né? As partes forem iguais. Eu nem vou perder tanto tempo assim, tá? Mas se é uma planta ruim, é necessário destruir a planta imediatamente. As soon as you can. As soon as you can é uma frase famosa em inglês. Tem até uma sigla que é o ASAP. Ou ASAP. Que é as soon as possible. As soon as possible. Assim que possível. Aqui tá um pouquinho variada, tá? As soon as you can. Assim que você puder. Reconhecer. No caso aqui é as soon as you can recognize it. Assim que você puder reconhecê-la. Vamos anotar também o recognize que é reconhecer. Reconhecer, identificar. Yeah? Assim que você conseguir identificá-la ou reconhecê-la. And the truth was that there were some terrible seeds on the planet of the little prince. Igualzinho. E a verdade é que havia algumas sementes horríveis no planeta do pequeno príncipe. These were the seeds of the baobabs. Essas eram as sementes dos baobás. Palavra nova agora. The soil. The spelling is S-O-I-L. And soil significa solo. The soil. O solo. Não é o solo de guitarra. Nem o solo de sozinho. É o solo do chão, tá? The soil of the planet was full of them. O solo do planeta era cheia. Era cheio delas. If you recognize a baobab too late. Se você reconhecer uma... Um baobá tarde demais. You'll never be able. Você nunca conseguirá. Lembra que é o equivalente ao... We'll can. Que não existe. Então é will be able to. E aí nós temos um phrasal verb maravilhoso aqui. Que é o get rid of. Extremamente popular, guys. É muito difícil você ver um filme que não tenha get rid of nele. É muito popular. O que que significa get rid of? Significa se livrar de. Se livrar de jogar fora. Essa é a ideia. Get rid of. Então, por exemplo. Eu preciso jogar meus livros velhos fora. I need to get rid of my old books. Você precisa se livrar dele. You need to get rid of him. E assim por diante. Get rid of. Se livrar de jogar fora. Então, se você reconhece o baobá tarde demais, você nunca vai conseguir se livrar dele. It spreads. It spreads. Nós temos a palavra spread. Aqui é um caso raro que tem duas vogais. E e A junto. Mas a pronúncia não é i. Não é de longo. A pronúncia é de spread. Ed. Que é espalhar. Spread. Espalhar. It spreads over the entire planet. Ele se espalha pelo planeta inteiro. Its roots go right through it. As suas raízes vão right through it. É tipo através dele, né? Atravessa um planeta. And if the planet is too small. E se o planeta for pequeno demais. And if the baobabs are too many. E se são muitos baobás. They tear the planet apart. Nós vamos anotar aqui o tear apart. Que é destruir. Partir ao meio. Então, ó. Tradução do linguê. Rasgar. Despedaçar. Né? Partir ao meio. Essa é a ideia. Então, ela pode rasgar o planeta. Partir o planeta no meio. Vamos traduzir o tear apart como partir. Como rasgar. Rasgar é melhor do que partir ao meio, né? Então, deixa eu mudar aqui no material. Tear apart. Rasgar. Rasgar. Partir no meio. Continuando. It's a question of discipline. The little prince later told me. É uma questão de disciplina. O pequeno príncipe mais tarde me disse. When you finish washing and dressing. Nós temos aqui o dressing pela primeira vez. Estavam usando nos leves iniciais o put on. Put on de vestir, né? Que é dress de se vestir. Quando você termina de se lavar e se vestir. Each morning. Toda manhã. Then it's time to clean your planet very carefully. Então, é o momento de você limpar o seu planeta muito cuidadosamente. It's necessary to pull up the baobabs regularly. É necessário puxar os baobás regularmente. As soon as you can recognize them. De novo, as soon as aqui. Assim que, né? Assim que. Assim que você conseguir reconhecê-los. Sometimes it isn't easy. Às vezes não é fácil. Because they are similar to roses when they are very young. Porque eles são muito parecidos com rosas quando são jovens. It's a very boring job, but very easy. É um trabalho muito chato, mas muito fácil. And one day he said to me. E um dia ele disse a mim. You should make a beautiful drawing. Você devia fazer um belo desenho. That would show all this to the children where you live. That would show que mostraria. Lembrando que would muda o verbo que vem depois dele para o dia. Então, show é mostrar. Would show mostraria. Que mostraria tudo isso para as crianças where you live. De onde você mora. That information would be useful. Essa informação, be, ser, would, be, seria. Seria útil to them. A eles. If they travel one day. Se eles viajarem um dia. It's sometimes okay to leave your work for later. É okay, às vezes, deixar seu trabalho para mais tarde. But, when you do it with baobabs. Quando você do it, faz isso com baobás. It's always a catastrophe. É sempre uma catástrofe. I knew a planet that was inhabited by a lazy man. I knew a planet. Eu conheci um planeta that was inhabited. Que era inhabited. Inhabited é habitado. Que era habitado. For a lazy man. Por um homem preguiçoso. Inhabited. O spelling is I-N-H-A-B-I-T-D. I-N-H-A-B-I-T-E-D. Inhabited. Era habitado por um homem preguiçoso. He forgot to pull up three little bushes. Ele forgot. Ele esqueceu de puxar três pequenos arbustos. And, as the little prince described it to me. E, enquanto o pequeno príncipe descrevia tudo a mim. I drew this planet. Eu desenhei esse planeta. You don't want to be a moralist. Eu não quero ser um moralista. But the danger of baobabs is so little known. Mas, o perigo dos baobabs é tão pouco conhecido. There's a great possibility that if you get lost on an asteroid. Há uma grande possibilidade que se você se perder no asteroide. You will meet such danger. Você encontrará tal perigo. Now, I'm going to tell you what you must do. I'm going to é futuro, né? A gente já viu isso várias vezes aqui no podcast e no pequeno príncipe também. I'm going to tell you, eu te direi, ou eu vou te contar what you must do. O que você tem que fazer. I'll say it in simple words. Eu direi isso, I will say it in simple words, em simples palavras. Children, watch out for baobabs. Lá no live anterior estava escrito be careful with. Tenha cuidado com. Aqui é watch out for. Então, be careful with, tenha cuidado com. Watch out for, também ter cuidado com. Watch out é tipo, cuidado. Fica de olho, né? Fica de olho, cuidado. Watch out for baobabs. Cuidado com os baobabs. I worked so hard on this drawing. Eu trabalhei tão duro nesse desenho. Because I wanted to warn my friends. Porque eu queria warn. Warn é alertar. É o verbo alertar. Eu queria alertar meus amigos. Have a danger, de um perigo, that they didn't pay attention to for a long time. Que eles não pay attention, prestar atenção. Que eles não prestaram atenção por um bom tempo. The lesson I'm teaching is worth all the hard work. A lição, a lição que eu estou ensinando, is worth. Quando você fala que algo é worth, é que vale a pena. Então, a lição que eu estou ensinando, vale a pena o trabalho duro. Faz valer o trabalho duro. Fechou? E partindo para o final. You may ask yourself. Você pode se perguntar. O may é pode de possibilidade, tá? Então, você pode se perguntar. You may ask yourself. Literalmente, você pode perguntar a si mesmo. Why are there no other drawings in this book? Por que não há nenhum outro desenho nesse livro? As big as the drawing of the baobabs. Tão grande quanto os desenhos de baobabs. Lembrando que nos primeiros levels, eles sempre falam picture, né? Para foto. Aqui, eles deixam claro que é um drawing, que é um desenho. Então, por que não há desenhos tão grandes quanto os baobabs no livro? The answer is very simple. A resposta é bem simples. É muito simples. I have tried, but I couldn't succeed. I have tried e eu tentei. Mas eu não consegui succeed. Succeed significa ser bem sucedido. Então, eu não consegui succeed, eu não consegui ser bem sucedido. Ou seja, não fui bem sucedido nisso. When I drew the baobabs. Quando eu desenhei os baobabs. I was so driven. Eu estava tão driven. Driven significa motivado. Eu estava sendo arrastado, no bom sentido, conduzido, impulsionado, estimulado, essa ideia, tá? Eu estava tão driven, motivado, estimulado. Então, eu estava tão motivado, tão estimulado. By the force of great urgency. Pela força de grande urgência. Ou seja, pela urgência que rolou. To give you the message. Para te dar a mensagem. Bom, muito bem. Vamos fazer a revisão aqui do 3, my friends. Let's go. Vamos lá, então? Foi bem de boa, né? É um texto grande, com bastante palavra. Mas não tem muita palavra diferente dos outros leves. Só algumas, né? Então, let's go. Vamos lá. Então, veio a mim, que no planeta que o pequeno príncipe mora, there were, as on all planets, havia, como em todos os planetas, good plants and bad plants. Boas plantas e plantas ruins. Portanto, havia boas sementes de plantas boas e más sementes de plantas ruins. But the seeds are invisible. Mas as plantas são invisíveis. They sleep deep in the ground until one of them has the desire to wake up. Elas dormem profundamente no chão, no solo, até que uma delas decida, tenha o desejo de acordar. Then it stretches and it begins. Then it stretches. Então, ela se alonga. And it begins to grow toward the sun. E começa a crescer em direção ao sol. When it's very small, you don't know if it's a carrot seed or a rose seed. Quando ela é muito pequena, você não sabe se é uma semente de cenoura ou uma semente de rosa. And you can let it grow as you want. E você pode deixar ela crescer como ela queira. Como ela quer. But if it is a bad plant, it's necessary to destroy the plant immediately. Mas se for uma planta ruim, é necessário destruí-la imediatamente. As soon as you can recognize it. É assim que você conseguir reconhecê-la. And the truth was that there were some terrible seeds on the planet of the Little Prince. E a verdade é que havia umas sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. These were the seeds of Baobabs. Essas eram as sementes de Baobas. The soil of the planet was full of them. O solo do planeta era cheio delas. If you recognize a Baobab too late, you'll never be able to get rid of it. Se você reconhecer um Baobá tarde demais, você nunca vai conseguir se livrar dele. It spreads over the entire planet. Ele se espalha por todo o planeta. Its roots go right through it. As suas raízes vão atravessá-lo. And if the planet is too small, and if the Baobabs are too many, they tear the planet apart. E se o planeta é pequeno demais, e os Baobabs são muitos, eles rasgam o planeta. Eles partem o planeta no meio. It's a question of discipline. The Little Prince later told me. É uma questão de disciplina. O Pequeno Príncipe mais tarde me disse. When you finish washing and dressing each morning, Quando você termina de se lavar e se vestir pela manhã, Then it's time to clean your planet very carefully. Então é o momento de você limpar o seu planeta muito, com muito cuidado. Very carefully. It's necessary to pull up the Baobabs regularly, as soon as you can recognize them. É necessário puxar os Baobabs regularmente, assim que você consegue reconhecê-los. Sometimes it isn't easy, because they are similar to roses when they are very young. Às vezes não é fácil, porque elas são muito similares às rosas quando são muito jovens. It's a very boring, but very easy. It's a very boring job, but very easy. É um emprego muito chato, mas é fácil. And one day he said to me, e um dia ele me disse, You should make a beautiful drawing, você devia fazer um belo desenho, that would show all this to children where you live. Que mostrariam tudo isso para as crianças onde você mora. That information would be useful to them if they travel one day. Essa informação será útil para eles se eles viajarem um dia. It's sometimes okay to leave your work for later. Às vezes é okay deixar seu trabalho por mais tarde. But when you do it with Baobabs, it's always a catastrophe. Mas quando você faz isso com Baobabs, é sempre uma catástrofe. Eu conheci um planeta que era habitado por um homem preguiçoso. Ele esqueceu de puxar três pequenos arbustos. E como o pequeno príncipe descreveu para mim, eu fiz esse planeta. Enquanto o pequeno príncipe descrevia para mim, eu desenhei esse planeta. I don't want to be a moralist, but the danger of Baobabs is so little known. Eu não quero ser um moralista, mas o perigo dos Baobabs é tão pouco sabido, conhecido. There is a great possibility that if you get lost on an asteroid, you meet such danger. Há uma grande possibilidade, caso fique perdido em um asteroide, que você encontre tal problema. Now I'm going to tell you what you must do. Agora eu vou te dizer o que você tem que fazer. I'll say it in simple words. Eu direi em simples palavras. Children, watch out for Baobabs. Crianças, cuidado com os Baobabs. I worked so hard on this drawing because I wanted to warn my friends of a danger that they didn't pay attention to for a long time. Eu trabalhei tão duro nesse desenho porque eu queria alertar meus amigos de um perigo que eles não prestavam atenção por um bom tempo. The lesson I'm teaching is worth all the hard work. A lição que eu estou ensinando faz valer todo o trabalho. You may ask yourself, why are there no other drawings in this book as big as the drawing of the Baobabs? Você deve perguntar a si mesmo. Você deve estar se perguntando. Por que não tem outros desenhos nesse livro tão grandes quanto os desenhos do Baobá? The answer is very simple. A resposta é muito simples. I have tried, but I couldn't succeed. Eu tentei, mas eu não consegui. Não fui bem sucedido. When I drew the Baobabs, I was so driven by the force of great urgency. Quando eu desenhei os Baobabs, eu estava tão motivado pela força de grande urgência to give you the message para te dar a mensagem. fim do level 3, my friends. Let's go. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Obrigado por chegarem até esse momento aqui no podcast. Espero que vocês tenham curtido o episódio. E se você chegou até aqui, eu quero que você escreva a hashtag lá no Instagram e também aqui no Spotify. E lá no YouTube também, a hashtag ThePrinceIsBack. O príncipe voltou. Beleza? Vai ser muito legal porque eu vou saber que vocês chegaram até esse exato momento do podcast. É isso por hoje. Obrigado pela audiência, pela paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys. E tchau. Tchau. Tchau.